Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de um perfume ponderado e misterioso Vamos falar de Grace Midnight da Renaudet Ele vem nesse pretinho do poder, cheio de glitter Ele é um mumba floral, vou deixar as suas notas na descrição do vídeo Mas desde já, eu falo pra vocês que ele tem uma combinação muito maravilhosa Ele é um docinho, um doce nada enjoativo na verdade Com um finalzinho levemente amargo Que deixa essa fragrância única e exuberante Perfumão pra você chegar chegando, fixa horrores Inclusive no ano de 2016 ele ganhou um prêmio Como melhor criação perfumística da América Latina Então assim, ele é muito maravilhoso Na verdade esse perfume ele é um vício, eu não consigo ficar sem Você pode tanto estar usando ele à noite, como também de dia Contando que não seja aqueles dias não muito quentes E aí, quem também é fã? Deixa aí nos comentários E se você não conhece, super indico Vale demais a pena Espero que tenham gostado desse conteúdo Se você ainda não é inscrito, é inscrito Se inscreve aí, deixa seu like E muito obrigada por me acompanhar até aqui Um forte abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo